Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de smzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Música Bora protocolizar? Pô, o cara? O que é que eu vou bugar? Tá, eu tô dentro da cela, né, que a doutora rapaz... A doutora rapaz pediu pra eu falar com ela, não foi? Doutora Sherman. Que aí eu lembro mais ou menos do que aconteceu, a gente tava de boa, e aí do nada o cara chegou e fez... Eu! Não foi? Isso aqui vai ser B.O. véi. Sabia, véi. Nem tudo é maravilhoso. Nem tudo são flores na vida dos Zeme... Nem tudo são flores na vida dos Zeme... Calma... Então foi isso mesmo aí, o... Meu amigo... O Romulo... Esse aqui que eu peguei, escopeta não, foi um negócio aqui, né? Pistola Tática não, essa aqui é a metade a dorinha. Pistola Tática não, essa aqui é a metade a dorinha. Estão se interessados... Ciclo completo! Retiro com a de masas! Muita nervosa, uma pistola de brinquedo, tá? Tá vendo alguma coisa... Ah! Agora o foda que é aqui no Foda que é aqui nesse recinto O recintancio Ele é Não tem os bichos cegos Os bichos cegos estão Estão para lá UJC Printing, Habe United Day Não tem um dinheiro, não tem um dinheiro Essa é a Rádio 20 Shhh, para baixo A Rádio 20 Nice one Tanto bicho aqui, velho Estamos tranquilos Cadê a escopeta Caralho Tanto bicho Tanto bicho Tanto bicho É bom não Poder para dar tiro, velho Poder para dar tiro, parceria Mas o pior é que a espuma não adianta muito não Porque é G essa parede, velho Tanto bicho Tanto bicho Caralho Caralho Para matar esse bicho é cabuloso Para caralho, velho Caralho Quebra O que é isso? Se fuder, meu irmão Quer botar moral pra mim Uma hora dessa Uma hora dessa da noite Quero botar moral pra mim, é pensar se Tô botando fé nessa porra desse lugar não Essa peste aí, meu irmão Vai se fuder Comprar esse bicho aqui Comprar esse bicho aqui O que mais não vou comprar Eu comprei, meu irmão Pacotinho, só um pacotinho, só pra ficar um bem Pó, ó Da meta da bicha Aqui, meta, desculpa não, isso aqui Tralhadora Uma tralhadora aí pra gente ficar só Bem menino Que isso, Rafa, calma É que a gente era amigo Ah, rapaz, agora eu entendi Ele tem só a base da arma, viado Ele tem só a base da arma Ele não, não, ah Que viagem O que foi acontecendo aqui? Muita coisa Muita coisa Muita coisa Eu vou passar ali Pesado, né? Dá uma voltada ali, será? Volta, acho que mais não volta Que doido, mano Pega essa porra, mano, aqui, ó Vamos vender Meila, meila Tô tendo um dia bonito, tá? Um dia bonito Agora Economizar o máximo possível de recursos Que tá começando a vir uma galera pesada, vamos brigar com a gente Esses caras agora não tão gostando muito de mim, não, velho Pesado, escolha Toda escolha na sua vida Te levou aqui A esse lugar A esse momento Mas que escolha Você vai ter feito, Jacob? Você vai ficar como você é? Ou você vai escolher Para se tornar Algo maior? Porra, negão É pilantragem, velho Deve não, Almeida Mas agora foi pesado Chegou numa pilantragem do caralho Cara A mira ainda tá ficando, velho Por mais que eu tenha tirado ascentos de mira A mira ainda Oh! Bom, com a gente pesquisar sobre problemas de comportamento, a Dra. Ismene pode fornecer um conhecimento valioso sobre o estado mental das cobaias, como o estado de beleza é afetado, enquanto a Dra. Mel acompanha as mudanças fisiológicas. Observenção. Subjeto 324-980 exibita uma mistura intrigante de características, mais notável, uma possibilidade de sobreviver. Recomendem a extracção e a introdução no programa. Calma, músico, eu estou aqui, tá? Não temas. Enquanto existe esse M, tem esperança. Puxa, eu posso levantar, velho. Tem puxa ali, vai levantar, velho. Vai levantar pra caralho, ó. Sabia. Ah, meu Deus, cara. Tava tudo bem pra caralho. Aí chegou de uma porra de um policial e não deixou dar o terceiro tiro, velho. Foda-se. Eu acho que eu não matei o bichão aqui, né, velho. Estimulado. 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 Estimulado! Estimulado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele errou dois tiros e queimou a roupa. Ele errou dois tiros e queimou a roupa. Eu consigo fazer uma parada só uma vez, tá ligado? Uma vez só. Tinha que fazer duas, fodeu. Ou eu passo aqui em primeira, ou eu tomo no cu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah 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 É mais né Ei rapaz Mano Não é foda Cada onda que o cara vê Ele vai acordar Vai me foder Esse lugar parece mais velho que o resto da prisão AHHHHH É Deixa ele aqui quietinho né Se tem algum Puxa boa eu invoco Só uma salvada pra gente ficar Todo mundo saiu Só as amizades Tranquilo pra caralho Tranquilo pra caralho A 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 Tive que fazer uma parada chamada gameplay caralho Vai tomar no... Bicho Não é fácil ser eu velho Vamos ver não Não é fácil ser eu Não é fácil Não é fácil Ter que jogar tanto tanto assim é difícil velho O problema é que chegar perto tá perigoso, né? Agora salvou, eu posso ir virado na porra. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Eu posso ir, eu posso ir. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Tô tão feliz aqui, véi, sem um lochiaco na minha vida, véi. Meu pai... Seu cu, véi. Yoshiro, não vem... Yoshiro, não vem com essa falsidade pra cima de mim, não, véi. Eu lhe conheço, filha da puta. Eu lhe conheço... Shhh. Demora Como? Meu irmão É quase descendo Então tem alguma coisa por aqui, véi Até ele tá sofrendo lá Comando Comando tudo Tô em comportão no G6, véi Véi, esse jogo tem uma atmosfera muito tensa Vai tomar no cu, véi Eu fico nervoso Opa, metraca, meu irmão Puta que pariu, cara Vai tomar no cu Tentei fazer a play, véi Cara, brechado tem quantos patões, véi? Mil? Cara, ainda tem rada essa mulher Desgraça Vamos lá, deixa os caras Vai jogar no G6 O que é isso? Sube vale? Ok Ah O que é isso? Deu um saldozinho aí, vá Briga do caralho O tal do semizinho joga pra caralho Acabou, né? Tem que liberar ali a porta Bem no cu, véi Cara, não entendo porque que ela tá ali Joga aquela build de merda, véi Só build da ult Se fuder Puxa do caralho Já zerei já, Leonardo Só falta colocar no YouTube, véi Tem que ir, né? Puxar o corpo O velador, né? Puxa do caralho Se a condição do caralho está piorando, você tem que ir mais rápido Puxa do caralho Só mantém, eu tô indo É uma merda agora, véi. Sem munição, sem porra nenhuma. Minho cu. Tem um bug gemendo.